E aí nós vamos para o volume 3 do Baila a Baila, que tem a chegada de uma figura que iria transformar bastante o perfil da banda, o estilo da banda de uma forma geral, que é a Graciele Flach. A Graciele hoje é professora de música infantil, musicalização infantil, se não me falha a memória, mas nessa época ela chega ao Baila a Baila e se junta ali a esse legado que a família Schmitz já tinha criado com a banda, mas com uma voz muito marcante. Me lembro muito que nessa época o Baila a Baila ganhou muito esse protagonismo, essa importância, também pelo timbre vocal único da Graciele. Esse disco marca também a chegada do Baila a Baila a gravadora vertical, assim como tantas outras bandas fizeram naquele período ali, a vertical foi uma gravadora que abraçou muita banda que estava chegando. E nós temos aqui já, inclusive, o selo no verso desse disco, quando a gente olha aqui, trazendo essa marca da chegada do Baila a Baila a gravadora vertical. Nesse disco nós temos, além das composições da família Schmitz, também a estreia da própria Graciele como compositora do Baila a Baila nessa época. E foi muito interessante, foi muito importante, porque trouxe, com certeza, junto consigo, uma pegada diferente de rejuvenescer o estilo da banda. A banda teve o seu estilo rejuvenescido com a chegada da Graciele e com músicas ali que pegaram também um público um pouco mais jovem. Vale lembrar que nessa época também o Bailão passava por aquele rejuvenescimento de brilhação, banda passarela, estavam trazendo um estilo diferente. E dentro desse contexto a gente vê, viu muito fortemente, para mim, as composições da Graciele vindo também a agregar muito nessa fase da banda. E aqui nós temos, então, Recomeço, que é uma música que é dividida entre o... acho que é entre o Maicon e a Graciele cantando, né? Teletaxi, Gata do Terceiro Andar, Você Me Enfeitiçou, Uma Cachaca, que é a autoria da Gracie também. Dobrado Primavera, Vem Dançar, Você Me Satisfaz, Tive Que Perder Você, Desculpe, Meu Amor, Polquinha do Balaio, Lá Vem Ela, Sara, Menina dos Olhos, Polquinha do Chucruti, Instrumental, uma música muito boa também, Instrumental. Eu acho que de instrumental, realmente, Seu Mário, os meninos também, tinham muito esse elemento de conseguir trazer uma personalidade muito pessoal, né? Um estilo muito pessoal. Todos professores de música também, né? Seu Mário, o próprio Maicon, também professor de música. Então isso é importante da gente registrar. E Sem Obstáculos é a música que fecha esse disco de estreia da participação da Graciele dentro do Baila a Baila. E aí a presença dela traz um outro flanco e um outro segmento de público pra banda que segue ali o seu trabalho a partir de...